Música Aremos Papa Estamos em direto do Vaticano onde o novo Papa acaba de surgir à varanda da Basílica de São Pedro o chefe máximo da Igreja Católica Foi muito aplaudido pela multidão O Papa Francisco é argentino e vem substituir Bento A decisão foi anunciada esta tarde quando saiu o fumo branco pela chaminé da Capela Sistina Por agora é tudo nesta reportagem em direto Aremos Aplausos 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 Aplausos